Você quer algum desses? Acesse www.yogmaster.com.br Ou passe no primeiro link da descrição E garanta já o seu Ouvindo Oi, oi Nossa senhora, eu quero brincar muito Vamos ali no partinho Vamos ali, eu acho que o partinho é nervoso Eu fiquei sabendo que chegou um brinquedo novo Por lado, a cidade de por lado Eu não sei não, eu acho que ele tava Por aqui, ó, galera, ai, o vario Ouvindo, mas a gente Tem que tomar cuidado, ninguém pode me ver Com você, verdade, né Porque eu sou um ovo, olha aqui pra mim Tem celular aí? Não tenho, eu tenho carne, você quer carne aqui, ó Não, eu quero um celular pra não tirar uma selfie Juntos, mas eu sou verde Não, a gente não pode, a gente não pode Eu já falei, não pode Tá bom, então Oh, mas ouvindo, eu queria fazer um negócio diferente, sabe Hoje, sei lá, caçar bicho no mato E se a gente o bicho em cima de tudo aqui Pulasse no escorregador, ó Aí, nós ia quebrar a perna, Fihendo Você é um ogro, o ogro não se machuca Ah, é verdade Vou lá, então Mas eu sou criança ainda Eu sou criança Verdade, seu braçinho é mó pequeno, ó isso, ó Se apanha ainda É, você não, beleza Tá, vou tentar subir Ali não dá pra subir lá em cima, Fihendo Nossa, eles fecharam aqui, ó Acho que é por causa do seu pai Ele ficou gritando na semana passada Ah, claro, pô Ficou gritando pra ele fazer o urro Nossa, e se a gente se depois na sua casa Ele fizesse o urro pra mim Vê, ia ser muito legal Verdade, né Sabe que é o pior, ó, Fihendo Eu não entendo O nome da cidade tá com o nome do meu pai, ó Tá vendo? Ah, mas todo mundo ama seu pai É E todo mundo gosta dele Mas e por que a gente não pode ficar junto, então E como amigo normal? Sabe, então Vou te explicar, ó O problema não é seu pai O problema é você Por que? Eu não sou uma influência Eu não sou nada de ruim Eu vou te falhar aqui, ó Mas não conta pra ninguém Sabe, a professora Falhou pra ninguém andar com você Porque você é um vândalo Eu não sou vândalo Só porque eu explodiu o lado da escola Aquele dia Ah, só por isso Você só explodiu lá da escola Ficamos sem oito chás Não, normal, normal Ah, claro, né Vou fazer o que? Eu vou É, o senhor tá me irritando Eu vou pegar uma bombinha E tá aqui mesmo Ah, mas ó Você tem bombinha hoje? Não tem É porque eu tô com isso aqui, ó Eu tô indo lá pra minha casa, tá? Só pra saber Você quer ir lá? Eu quero ver o jovem aqui fazer Uau Cuidado em minha casa Porque meu pai disse Tem umas armadilhas de caçador por aqui Nossa, seu pai então Tá querendo pegar os caçador? Não Armadilha de caçador Não pá, caçador Ah, então os caçador Tá caçando o caçador? Não, os caçador Tão caçando o jurex Não é porque Todo mundo ama ele? Ah, eles Ah, no chico novo Não é porque tem gente mal de tudo lado Não é normal Oi, sua casa Olha aí minha casa, Vianho O cabelo Seu caçinho me carrega Não, mas sabe o que é o mais legal da casa? O quê? Vem cá Ela não tem nada Quase, ó Tá vendo? Oi, filho Oi, meu Deus Meu pai Oi, pai Quem que é esse menino? Ah, ele O vento Pera, meu nome não inventa, não Ah, já falei a verdade Foi mal, vento Oi, senhor Oi, Chueque Oi Eu posso te pedir uma coisinha? Ele não é um ongro, Luiz Eu sei, eu sei É que Senhor Chueque Oi, seu amigo dele Não vou fazer o urro, não Ah, seu pai é chato Ô, pai Faz o urro Pai Você é o jurex Você tem que fazer o urro Espera, isso aí foi urro Ele não tá querendo fazer urro Ele não tá querendo fazer urro Eu vou comer alguma coisa Não, isso aí não foi urro Eu não sei nada, minha geladeira Nossa Esse é o pobre, hein Quer uma carne, Chueque? Só E aí, Chueque E aí, Chueque Deu carne agora Faz o urro Tô gostando dele Ah Urro Ele não tá querendo fazer o urro É, nem desmontou a casa Tá Você conhece o seu Jorge? Ô, Viana Não, é o que? Esse reógio? Seu Jorge é o espantado O Tem Que horas são, seu Jorge? O Jorge é o espantado É o espantado Ele é meu amigo Ele sempre brinca comigo Eu nunca vi um espantado de perto Então, ouvinte, vamos brincar agora Eu peguei um machadinho Ah, meu Deus do céu Dá esse negócio aí Não vou, não Dá esse machado Não vou, não Não Eu sabe por que, pai? Ó, pai, pai Aí perto Você é muito brabo Pai, eu vou caçar com ele Eu preciso comigo Você tá ficando bravo Eu sou um machado Eu sou um machado Eu sou um machado, uizinho Não vou assistir televisão que não tem Só finge que tá assistindo Pra nós dar uma volta É, eu e o Fenton Vai sair brincar Tchau A gente não vai fazer nada A gente Cuidado pra ninguém te ver com ele, uizinho Tá, pode deixar Não, o que é isso? É, eles que não podem me ver com uizinho Seu pai é louco Ó, ó, ó Ó o Fenton O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu Quase me acertou Sim, quase Vai, eu vou segurar com a mão Ataca ninguém que eu vou segurar com a mão Vai Aqui, vai Ô, Fenton Eu tenho uma ideia nervosa Qual? Isso não é que ele irritasse meu pai muito Mas muito Aí ele ia dar o urro De tanta raiva que ele ia ficar É, porque ele não tá dando o urro não Eu não gostei O urro de ele ficar Parece um cachorro É, ele vai Ó, você faz o urro Legal Vamos digitar Como que a gente vai digitar ele? Eu não sei Primeiro, vamos tentar Vamos ver um negócio aqui Que eu acho que tem alguma armadilha por aqui Que se não ele vai Morrer, eu entendeu? Eu não quero morrer Não, morrer Não, não Eu gosto de viver Eu gosto de viver Eu vou te ensinar uma passagem secreta Pra minha casa, Fian Nossa Faz assim, ó Ah, entramos na casa Mas vai ser eu Você tá quebrando a minha casa, uizinho Ô, oi pai Isso aqui é verdade Desculpa Ô, pai Você não vai fazer o urro, não? Não, não vou fazer Eu vou então encher a casa de coisas Ô, velho, pega o isqueiro Saca fogo na casa Nossa casa, uizinho Não, faz o urro Faz o urro Não vou fazer não Faz o urro Você vai dormir aonde? Você vai dormir com o burro hoje Não dá nada O importante é o urro Epa, eu quero o urro Nossa casa, uizinho Vai ter quase Ele vai ficar irritado Vou bater nele Vai bater nele Vai bater nele Vou bater nele Faz o urro, churegui Eita, ele tá nervoso Ele fez um... Para, para Ele fez um... Vou correr daqui Vamos embora daqui Vendo que agora ele tá irritado Meu Deus Ele tá muito irritado Ele tá vindo atrás de nós Perrou, vendo Perrou, perrou Perrou muito Sergonho, amado Nossa senhora do seu lasco Eu tô piado, eu tô piado Vendo, cadê você, vendo? Sergonhado Eu tô muito... Ai, meu Deus do céu Por algum motivo eu tô vivo Eu tô vivo, eu tô vivo O que já aconteceu? Ele não conseguiu Ele tá rindo, ó O pai Fala, vizinho Quem colocou essas armadilhas aqui? Eu Pera, mas pra nós? Ele queria caçar os caçadores Caçador, caça-caçador Ele queria caçar o caçador Nossa senhora Tá, o que então é retardado da cabeça Não dá pra entender nada O que ele fala Bom, eu não sei porquê Mas Olha o tamanho de trago que fez Eu acho que eu sei Por que eu não morri Porque você comeu minha carne sagrada Não, sua carne sagrada tá aqui, ó É porque eu sou um ogo, dear Entendeu? Ai, por que eu não morri? Ah, porque você tava junto comigo Verdade É isso O pai, você viu que minha carne é um pouco mais verde? Nossa, muito esquisito isso Boa, gente Eita, meu pai tá irritado ainda O vídeo foi O meu Nossa O meu pai Ganhou de mim, né Porque eu não consegui morrer Mas eu não sei como eu não morri com essa explosão Tipo, eu ia tentar me matar com um bicho, né Eu ia tentar me matar com várias coisas aqui Aí, tipo Eu tava achando muito esquisito essas placas Aí eu falei Ah, vou pisar em todas Vai que é alguma armadilha E era mesmo Só que é o seguinte Essa armadilha desse tamanho Não matou eu Não sei como Não sei O Izinho é sinistro, maluco O Izinho não morre, não O Izinho é cabuloso Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado O baixo canal dos participantes Tá aí na descrição Compartilha o vídeo com seus amigos Porque os vídeos não tão quase saindo na box Por quê? Porque o YouTube é o YouTube, né Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Você já me segue em todas as redes sociais Pra saber tudo o que se passa na minha vida no dia a dia? No Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook É lá onde eu posto as coisas mais legais que eu faço da minha vida Então sigam eu se você gosta do canal E dos meus vídeos Transcrição e Legendas Pedro Negri